E o otimismo no consumo doméstico pode trazer alta nos preços do boi gordo. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro, agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e vamos fazer aqui um apanhado de como foi o mercado do boi gordo nesta semana e como deve ser a semana que vem. Se bem que a semana que vem o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Mas como é que foi o mercado do boi gordo? O mercado do boi gordo está com a seguinte característica. Você tem dentro de uma praça, uma mesma região pecuária, frigoríficos fazendo ofertas de compra com preços muito diferentes. Variações até de 10, 15, 20 reais, é um negócio medonho. E o preço de referência, então ele deixa de ser aquela coisa que a gente está acostumado. E por que isso acontece? Isso tem acontecido porque a gente tem frigoríficos que já estão posicionados com relação à escala com boiadas compradas em agosto ou até antes disso e que estão sendo entregues agora. Então é claro que não é um boi do preço de balcão, preço vigente, mas é o que tem acontecido. Então hoje para vender boi você precisa gastar mais tempo ligando para ver como é que está o preço, condição, segurança do negócio, etc. Tudo aquilo que o pecuarista normalmente faz. Mas tem que fazer agora com mais atenção, porque os preços estão variando muito. Até que, aliás isso é uma tendência, viu gente? Mas vamos dizer, até que essa oferta diminua e já tem algumas regiões cujas escalas de abaixo já deram uma enxugada legal, o mercado vai ser assim. Então essa foi a característica dessa semana. Como é que deve ser a semana que vem? Eu não enxergo aí para a semana que vem grandes mudanças nesse tipo de comportamento. É claro que o calo vai doer mais no pé de um ou no pé de outro, no sapato de um ou no sapato de outro, dependendo justamente da oferta, da escala de abaixo que esse cara já tenha programado com antecipação. E como eu estava dizendo, é uma tendência, tá? Conforme, quanto mais profissionalizado vai ficando a produção e a gente está ficando gato escaldado, né? Então, em função do ano passado, de a gente ter levado aquela atropelada, porque a China saiu do mercado, a gente tem muitos pecuários que já preferiram fazer a venda adiantada, tá? Calculei lá meu custo de produção, vi a margem que eu queria, negociei com o frigorífico, o frigorífico garantiu mercadoria e eu garanti preço. Não é o melhor preço do mundo, mas também não é o pior preço do mundo, né? Mas garantir margem. É isso aí, bons negócios para todos, boa saúde e até semana que vem.